Eu não vou te olhar com sorte, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado Bastou só te ver de novo, pra eu não resistir E vou fingir num esforço sub-humano E faz tempo eu te esqueci, que não te amo Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim Nem o traço desse amor Eu não posso me entregar a tentação Que o meu pobre coração trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar, que não há mais sentimento Se preciso for invento, que tem outra em minha vida Eu vou te dizer, que não és mais minha amada Eu vou te dizer, que não é mais minha amada Eu vou te dizer, que não é mais minha amada